Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Nesse vídeo vamos conhecer tudo sobre aposentadoria por invalidez. Antes de mais nada, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e comentar também. É muito importante essa sua ação para o YouTube entender que essas informações são importantes. Vamos lá gente, olha, fundamentação legal, artigo 42 da lei 8.213 de 91. Vamos ler, olha só. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser leal paga enquanto permanecer nessa situação. Logo em seguida, fala que a concessão para esse benefício dependerá de perícia médico e que você pode, se quiser, levar um médico de sua confiança para acompanhar a perícia. Vamos lá gente, qual o fato gerador desse benefício, gente? É a incapacidade total ou permanente para o trabalho enquanto ela permanecer, ok? Ah, Giovana, entendi, mas essa incapacidade é só física, médica? Não gente, se leva em consideração também aqui as incapacidades pessoais, sociais e econômicas também. Então, para a gente entender isso, olha só, vamos ler três súmulas aqui direto, olha aí, ó. Súmula 47 da TNU, olha o que ela fala. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. O que acontece aqui, gente? Vamos supor dois ajudantes de pedreiro, um de 60 anos e um de 25 anos. O de 60 anos é analfabeto e o de 25 acabou o segundo do grau agora. E aí os dois se acidentam. Os dois estão em auxílio-doença. Nessa situação, tem condições de reabilitar esse senhor de 60 anos? É bem provável que não. Mas o de 25, sim. Então, você está levando aí condições pessoais, sociais e econômicas também para deferir ou não a concessão de aposentadoria por invalidez. Foi isso que está dizendo aqui, que quando reconhecida a incapacidade parcial dessa pessoa, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais. Súmula 77, olha o que diz. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecia a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Giovanni, que maluquice. A primeira, a 47, fala que deve analisar as condições pessoais. A 77, fala que não deve. Então, gente, nesse caso, o que aconteceu? Muita gente entrou com a ação pedindo aposentadoria por invalidez, dizendo que estava difícil arrumar emprego, que era semianalfabeto, que nasciam em lugares pobres e tudo mais condições pessoais e sociais. E aí, o que está colocando essa súmula é o seguinte, se eu não verificar, se não for constatada nenhuma doença, nenhuma incapacidade para o trabalho, o juiz não precisa analisar as questões pessoais e sociais. Agora, tem uma particularidade que o juiz deve, olha só, súmula 78 da TNU, fala sobre o portador do vírus HIV, olha o que diz. Comprovado que o requerente de benefício é portador de HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização da doença. Em grandes cidades, isso aqui pode ser mais ponderado, mas em cidades pequenas, não adianta. Se descobrirem que aquela pessoa está com HIV, há uma grande estigmatização sim. É por isso que essa súmula 78 foi editada e está em vigorando, certo? Requisitos legais, gente. Para você ter direito à aposentadoria por invalidez, você precisa ter qualidade de segurado. É muito parecido com o auxílio de doença que a gente já viu aqui. E qual a grande questão aqui, gente, que eu queria colocar para vocês? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você estava segurado há 10 anos e aí você deixou de contribuir e perdeu a qualidade de segurado. E aí você descobriu que estava doente. Aí o que você fez? Logo em seguida, se filiou à INSS e tentou pedir auxílio de doença, dizendo, olha, lá 10 anos atrás eu estava bem, só que agora eu estou doente eu quero. Olha, eu quero a aposentadoria por invalidez. Olha o que a súmula 53 da TNU diz, olha só. Não há direito a auxílio de doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado no regime geral de previdência social. Ah, Giovana, então se a doença for pré-existente depois da filiação ele não vai ter direito. Aí entra uma particularidade. Olha o que diz o artigo 42, parágrafo 2º da 8.213. Olha só. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar seu regime de previdência social não lhe conferirá direito a aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Certinho? Muito parecido com o que a gente falou lá no auxílio de doença, não é verdade? Carência, gente. Carência, 12 meses de contribuição. Artigo 25, inciso 2º. Dispensa a carência. Artigo 26, inciso 1º, combinado com o artigo 151. Vamos lá, gente. Você começou a trabalhar hoje. Aí retornando do trabalho, você se acidentou. Perdeu as pernas, o que for. Ficou inválido para o trabalho. Você vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Inclusive, quando eu falo aqui que mentiram para você, eu explico essa questão também lá no vídeo desse. Agradeço a todos que curtiram e comentaram lá nesse vídeo. Então, acidente desse vídeo. Então, você está no trabalho e caiu um líquido em cima de você e te deixou cego. Pronto. Aposentadoria. As mãos da cegueira. Está lá no artigo 151 da lei 8.213. Coloca lá como uma das maneiras de você se aposentar por invalidez a cegueira. E aí vai ser analisada as questões sociais e econômicas e médicas também. Olha aí. Artigo 26, inciso 1º e artigo 151 da lei 8.213. Vamos lá, gente. Com relação a essa perda de qualidade de segurado, Giovanni, quando eu tenho de volta a minha qualidade de segurado? A carência. Qual é, Giovanni? Até então era seis meses, gente, mas já foi mudado. Mudou agora com essa MP aí de pente fino que todo mundo fala. E o prazo agora são 12 meses. Ou seja, você tem que cumprir o período integral. Está lá, gente. Artigo 27A. É só ler aí. Artigo 27A da lei 8.213. Vou deixar aqui na descrição. Agora, com relação a isso, gente, tem uma particularidade que só na TNU e só aqui vocês vão descobrir. Olha só. Artigo 73 da TNU. Olha o que ela diz, gente. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, não decorrente de acidente de trabalho, só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência, quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Meu amiguinho, ficou em auxílio-doença ou terminou sua aposentadoria por invalidez, por várias questões que a gente vai verificar aqui, recolha pelo menos uma contribuição, porque aí você conta esse período como período de contribuição. Então, entendeu isso, gente? Leia de novo aí essa súmula. É a súmula 73 da TNU, por favor, para você entender. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários e a gente vai responder. Valor do benefício, gente. Olha só. Qual o valor do benefício aqui? 100% do salário de benefício sem fator previdenciário. Artigo 44 da lei 8.213. Só que tem uma particularidade aqui. Nesse caso aqui, não é igual auxílio-doença, não aplica o limitador. Se você está vindo direto de segurado para aposentadoria por invalidez, beleza. Vão pegar 80% das suas maiores contribuições, a média aritmética, contadas de julho de 94 até hoje. Agora, se você está convertendo seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, você vai perder. Olha só. Isso é uma canalice, mas não tem jeito. É assim. Olha só. Artigo 36, parágrafo 7º do Decreto-Lei 34.8, que regulamenta a Previdência Social. Olha só. A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos índices de correção dos benefícios em geral. Então, vai ser 100% do seu auxílio-doença, que é 91%. Não é isso? Então, vai só aumentar mais 9%. Só que você lembra que o auxílio-doença teve o limitador da média das suas últimas 12 contribuições? E, por conta disso, foram feitas várias ações discutindo o seguinte. Olha, na minha conversão, não pode ser utilizado o meu cálculo de auxílio-doença, porque foi utilizado o limitador. Tem que usar a média aritmética, mas sem o limitador. Tem que pegar a minha renda, a média aritmética dos 80% maiores de julho de 94 até hoje, sem o limitador. E aí, o que aconteceu? É a famosa revisão do 29. Se vocês forem aí, vão ver que tem vários vídeos falando. Revisão do 29. E, gente, é uma questão já sumulada pelo STJ. E tem gente ainda, sabe, fazendo vídeo para postar aí, para falar sobre isso. Olha o que diz, gente. Vamos lá. Lê comigo. Súmula 557 do STJ. Olha o que diz. A renda mensal inicial, alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio-doença, será apurado na forma do artigo 36, parágrafo 7º do Decreto-Lei 348. Foi observado lá os critérios do artigo 29, parágrafo 5º, ou seja, que é quando é intercalado. Se for intercalado, vai contar sim. É aquela questão que a gente acabou de falar da súmula 43. Os períodos intercalados são contados, mas se você veio direto de auxílio-doença, não tem jeito, não é ilegal e sumulado já pelo STJ. Então, essa revisão do 29, gente, já não existe mais. Dib, gente. Data do início do benefício. Quais são as formas? Se for antecedido de auxílio-doença, gente, conta-se a partir do dia seguinte da cessação. Ok? Isso está lá no artigo 43, gente. A gente vai ver aqui o artigo 43 e os seus parágrafos também. No parágrafo 1º, fala o seguinte, gente, a linha A, coloca o seguinte, se for empregado, segurado empregado, a partir do 16º dia de afastamento, tá? Se for empregado doméstico ou trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, da data do início da incapacidade ou da data do requerimento. Porque tem lá, você tem 30 dias para entrar após o acidente ou a doença. Parágrafo 2º, gente, nos primeiros 15 dias de afastamento da atividade, por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar o segurado, o empregado, pagar o segurado, o empregado, o seu salário. Então, 16º lá, né? A gente viu no segurado empregado. Mas nos primeiros 15 dias, quem paga o salário é a empresa. Gente, observações aqui. Pente fino. Pente fino hoje, pente fino amanhã, pente fino ontem, pente fino, pente fino 2019, pente fino e o Bolsonaro estão enchendo o saco com isso. E eu vou, toda vez que eu falar de um benefício previdenciário aqui, eu vou colocar a parte que trata essa medida provisória 871 de 2019, tá bom, gente? Artigo 43, parágrafo 4º. Olha o que ele diz. Vou ler com vocês. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para a avaliação das condições que ensejaram afastamento ou aposentadoria concedida judicial ou administrativamente, observado lá o artigo 101. Gente, qual é a grande questão aqui também? Tem a ressalva de que, caso você tenha completado já 60 anos de idade, você está dispensado da perícia médica aí para essa questão. Outra questão, gente, grande invalidez. Giovanni, o que é essa grande invalidez que todo mundo fala? Artigo 45 da 8.213. Olha o que ele diz, gente. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, ok? O acréscimo de que trata esse artigo é da seguinte maneira, gente. Olha, será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Ou seja, ainda que a pessoa receba pelo teto, ela vai receber mais de 25% de grande invalidez. 2. B, né? A linha B. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Então aumentou o teto, vamos supor que está recebendo pelo teto. Vai reajustar 25% sobre o teto. C, a linha C. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão por morte. Certo, gente? Outra questão, gente, isso aqui é canalice. Isso aqui é absurdo. Olha só, lá no decreto 348 de 99, tem lá o seu anexo 1, que fala de doenças que poderiam causar grande invalidez. Olha o que diz, gente, anexo 1. Olha quais são as doenças, gente. Olha, cegueira total. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. Perda de 9 dedos da mão ou superior a esta. Paralisia de 2 membros superiores ou inferiores. Perda de membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível. Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. Alterar as faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. Vida orgânica e social. Doença que exige a permanência contínua no leito. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Gente, isso aqui é exemplificativo. A jurisprudência passa por cima disso toda hora. Isso aqui é uma aberração, uma monstruosidade. Só leva isso aqui, gente, a sério para contar piada. Porque para exigir direitos, isso aqui é uma piada. A justiça tem passado o rolo com pressão em cima disso. Isso aqui não são critérios razoáveis para definir se a pessoa teria direito a aposentadoria por invalidez ou não. Certo? Giovanni? Tá, mas é assim, grande invalidez. É só para aposentadoria por invalidez? Gente, jurisprudência dividida. Se você for pelo STJ, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele diz que é o seguinte, não é possível acumular para outras aposentadorias. Tá? Grande invalidez é só para aposentadoria por invalidez. Já a TNU, que a gente tem dito aqui, temos lido aqui várias decisões, turma nacional de uniformização, julgados e súmulos da TNU, ela vem admitindo. Inclusive, eu vou deixar aqui um precedente judicial com relação a essa questão. Então, acumular grande invalidez somente em aposentadoria por invalidez, conforme decisão do STJ, tá aqui, e para a TNU é possível acumular em outras aposentadorias, conforme julgamentos e posicionamentos da TNU. E quando eu posso perder a aposentadoria, gente? Olha só, artigo 46 fala que você pode perder quando retornar ao trabalho voluntariamente. E o artigo 47 fala quais são as outras condições. Primeiro, fala quando você tem menos de 5 anos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, acumulados. Se forem os dois somados, derem menos de 5 anos, você perde da seguinte maneira. Olha só, inciso 1, vamos lá, gente. Inciso 1, a gente vai ler a linha A. Olha o que diz. Se perde de imediato, quando for menos de 5 anos, tá, pessoal? Para o segurado empregado que tiver direito a retornar a função que desempenhava na empresa, quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Aquela questão da reabilitação, né, gente? Aqui é um drama danado de muita gente aí. Quando acontece esse caso aqui, gente, o INSS de imediato suspende seu auxílio-doença ou sua aposentadoria por invalidez, busque o judiciário, porque 99% das vezes é canalice. É para acabar com a vida do segurado mesmo. Vamos lá, a linha B. Após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Então, durou dois anos, auxílio-doença e aposentadoria. Vai durar dois anos aí, depois disso, cessa imediatamente. Para as invalidez aí, ó, inciso 2, olha só, vou colocar aqui. Quando a recuperação for parcial, ficou mais de cinco anos, ou ocorrer após o inciso 1, ou ainda, quando o segurado for declarado apto para o exercício do trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Ou seja, lá em cima não é reabilitação não, gente. Ele conseguiu voltar para a mesma função que ele exercia. Aqui no inciso 2, que é reabilitação. E aí, como é que se faz, gente? Nos primeiros seis meses, paga-se integral. Após, nos outros seis meses, paga 50%, reduz 50%. E nos outros seis meses, se reduz 75%. E aí, completa aí 18 meses. Giovanni, perícia, e pente fino, como é que é esse negócio aí e tal? Olha aqui, gente, eu sou obrigado a fazer essa perícia, essa reabilitação? Olha o que diz o artigo 101, gente. O segurado, em gozo de auxílio-doença, aposentadoria para a invalidez e o pensionista inválido, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado, gratuitamente, exceto cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Nesses casos aqui, gente, eles fazem o seguinte, eles obrigam o segurado a fazer cirurgia, arrebentam o joelho, arrebentam a coluna do segurado e falam que depois da cirurgia o cara está bom para trabalhar. E joga o cara lá na empresa, a empresa fala que ele não pode ficar e aí vira um inferno. Nesses casos, ação de restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez imediatamente, gente. Não demore para fazer isso, ok? Vamos lá, gente. Ponto final, gente. Fica aqui comigo, olha só. Não podem ser mais chamados para fazer a perícia. Quem são, gente? 101, parágrafo primeiro. Olha o que diz. Lembra do ajudante de pedreiro que a gente falou lá na frente? Se ele for aposentado por invalidez, ele nem precisa mais fazer perícia, ele vai ficar direto. Gente, terminamos aqui de analisar tudo sobre aposentadoria por invalidez. Espero ter ajudado. Por favor, se inscreva no nosso canal. É muito importante ter você aqui. Curta, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação, viu? Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.